Os destaques do JL2 desta quarta-feira. Quatro rodovias do Pará estão interditadas por protestos de garimpeiros no sudeste do estado. Um taxista de Belém é preso no aeroporto de Recife, transportando 400 mil euros em dinheiro dentro de uma mala. Uma operação da Polícia Civil combate adulterações em placas de veículos na região metropolitana. E a meteorologia alerta. O calorão aqui na capital vai no mínimo até novembro. É agora, aqui no JL2. Protestos de garimpeiros estão bloqueando neste momento importantes vias de acesso ao estado do Pará. Nós preparamos um mapa para mostrar dois pontos graves de bloqueio aqui no telão. Eles estão na altura de Redenção e Eldorado do Carajás, na região sudeste do estado. Chega agora a origem desse dinheirão. O taxista foi autuado, passou por audiência de custódia e vai responder em liberdade na Justiça Federal de Pernambuco. Veja a seguir, a Polícia Civil realiza uma operação para combater adulterações em placas de veículos na região metropolitana. E é preso em Bom Jesus do Tocantins, um homem suspeito de participar do assalto ao Banco do Brasil de Jacundá na semana passada. Agora vamos às ruas dar uma olhadinha no trânsito. Essas imagens mostram o Boulevard Castilhos, França. Trânsito nesse momento tranquilo. Agora são 6 horas e 51 minutos. Eu volto já. Hoje a polícia prendeu cinco pessoas suspeitas de integrar uma organização criminosa que fraudava carteiras de habilitação no sul do Pará. Também foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão em autoescolas, nas casas dos suspeitos e na Siretran, circunscrição regional de trânsito de Xinguara. E a Polícia Civil realizou hoje uma operação para combater adulterações em placas de veículos. A operação chamada de Placa Limpa percorreu lojas que produzem placas em Belém e Ananindeua. Essas imagens da primeira fase da operação Placa Limpa foram cedidas pela Polícia Civil. O banco mais próximo da cidade fica em Goianésia, a 70 quilômetros de Jacundá. E veja no próximo bloco, o calorão em Belém vai seguir pelo mês de novembro, diz a Meteorologia. E vamos voltar às ruas para dar uma olhadinha no trânsito. Essa aí é a Avenida Presidente Vargas, ali próximo da Ode Almeida. Tudo muito tranquilo a essa hora, 6 horas e 56 minutos. Eu volto já. O governador Helder Barbalho, que está no Vaticano, teve um encontro hoje com o Papa Francisco. Por ser um apreciador de futebol, o Papa recebeu de presente do governador as camisas de Remo e Pai Sandu. Uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré também foi entregue ao Santo Padre, que recebeu o convite do governador para vir ao Sírio de Nazaré no ano que vem. E o fim do ano se aproxima, mas ainda estamos no verão amazônico e a meteorologia alerta. O calor na capital segue até novembro. Ufa! Na cidade onde chove toda a tarde, São Pedro anda sumido. A gente, na verdade, não escapa desse calorão o ano inteiro. O JL2 termina por aqui. O Jornal Nacional começa mais cedo, hoje, 10 para as 8. Uma ótima noite para você. Jornal Liberal 2ª edição. Oferecimento. Ape Vida. Faz bem pra você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.